E aí pessoal, eu sou o Augusto Salgado, professor e cientista social, e vamos para o único capítulo do Capital que tem alguma coisa de petista. Bem-vindos ao Salgado Social. Continuando a série do Capital, quem não viu os outros vídeos vai lá ver. Estamos encerrando o capítulo 13, Maquinaria e a Grande Indústria. Faço L com moderação. E se você entendeu a piadoca com a social democracia, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual presidente do Brasil o Lula da ONU seria. O Max abre o capital lembrando que o avanço da tecnologia não melhora a qualidade de vida do trabalhador e nem alivia a sua jornada de trabalho. O efeito na verdade é que a jornada de trabalho se mantém a mesma e é reduzido o tempo dedicado para o trabalhador se manter e por isso então é aumentado o tempo dedicado a mais-valia, o mais trabalho, o mais valor. Já vimos isso na série, não vou me alongar aqui. Depois ele vai fazer uma exposição sobre como a tecnologia passou de ferramentas e chegando até as máquinas. Com a invenção do motor a vapor, inaugurado na máquina de fiar do John White, que acabou revolucionando os meios de produção. O motor a vapor, de fato, foi uma parada super impressionante. Já haviam na época outras formas de gerar movimento sem precisar de um ser humano atuando diretamente, mas era muito limitado. Já tinha o uso da força do vento, mas dependia da localização geográfica, que variava de um dia para o outro, especialmente com as estações do ano. Tinha também o uso da água, mas aí dependia de fontes de água, então era uma parada muito restrita às zonas rurais. Força animal, mas também vários outros problemas de logística e tal. Mas o carvão é pequeno o suficiente para ser transportado com uma certa facilidade, inclusive por máquinas movidas a vapor. Os motores eram compactos, não exigiam tanto espaço assim, não tinha nenhuma influência de sazonalidade. E ainda permitia o controle pelo ser humano, deixando mais quente, menos quente e tal, para controlar o vapor. E, além disso, caiu com uma luva, porque a cooperação já estava presente em algumas manufaturas da Europa. Na manufatura, portanto, temos a base técnica imediata da grande indústria, a que ela produziu a maquinaria, com a qual esta supra-assumiu os sistemas artesanal e manufatureiro nas esferas de produção de que primeiro se apoderou. O sistema mecanizado ergueu-se, portanto, de modo natural espontâneo, sobre uma base material que lhe era inadequada. Ao atingir certo grau de desenvolvimento, ele teve de revolucionar essa base, encontrada já pronta e, depois, aperfeiçoada de acordo com a sua antiga forma e criar para si uma nova, apropriada a seu próprio modo de produção. Então, a maquinaria surge da manufatura, mas torna a manufatura obsoleta, revolucionando o meio de produção. Ou seja, mudando rápida e drasticamente as formas como o ser humano faz as coisas. Logo que um novo modo de produção se estabelece em uma área da indústria, não tarda a influenciar as outras áreas, porque os burgueses procuram essa mais-valia extraordinária derivada do aumento da produtividade por meio do avanço tecnológico. Principalmente quando você avança e os seus concorrentes não. E, de novo, já falamos disso aqui também, não vou me prolongar nisso. Se você não lembra, volta aí os vídeos aí da série. Isso atinge áreas fora da indústria. Então, a gente vai ter meio de comunicação, transporte, agricultura. Na moral, basicamente, os meios gerais da sociedade fazer as coisas foram completamente modificados. Eu acabei de notar que a luz apagou, gente, foi mal. Estava sem bateria. O caráter cooperativo do processo de trabalho se converte agora, portanto, numa necessidade técnica ditada pela natureza do próprio meio de trabalho. Show! E agora o Marx vai focar no mais-valor. Vamos lembrar. A cooperação gera mais valor do que trabalhos isolados. O que não muda o fato de que os trabalhadores recebem um salário suficiente para sustentar a si e a sua família. Portanto, para o trabalhador é indiferente cooperar ou não, pois todo o valor gerado pela cooperação não se converte em melhoria para si, mas sim em mais valor para o burguês. Isso, claro, numa lógica de produção capitalista, enquanto o trabalhador for alienado dos meios de produção. E o mesmo vale para as máquinas. Primeiramente, máquinas são capital constante, ou seja, elas não criam mais valor, mas elas transferem o valor dela, que elas têm em si, para a mercadoria sendo produzida. Acontece que as máquinas aumentam tanto a eficiência e produzem quantidades tão colossais de mercadorias que o valor transferido e seu desgaste acabam tendo um valor muito baixo. Então, a máquina custa um volume enorme de capital, de tal forma que o trabalhador não consegue acessá-la, mas sua produtividade é tão enorme que esse custo se dilui e barateia muito o preço final do produto, acirrando a concorrência no mercado. Mas ainda existem casos que a mão de obra é tão barata que não vale a pena comprar a máquina e é mais lucrativo fazer com que se faça as atividades de forma manual, sem substituir o trabalhador pela máquina. Que é, por exemplo, o caso de quando a empresa faz a secretária rasgar na mão os documentos ao invés de comprar um fragmentador de, sei lá, 300 conto, melhor data ingenite para a secretária. É mais barato colocar o trabalhador para fazer um tempo besta do que gastar 300 reais na máquina, inclusive mesmo que isso custe a saúde do trabalhador, principalmente quando a saúde é pública e não é nem o empregador que vai arcar com esses custos. Olha que maravilha. Quem paga a saúde do trabalhador gasta pelo burguês, na verdade gasta não, lucrada pelo burguês, são os trabalhadores que sustentam o SUS. Na Inglaterra, ocasionalmente, ainda se utilizam, em vez de cavalos, mulheres para puxar os barcos nos canais, porque o trabalho exigido para a produção de cavalos e máquinas é uma quantidade matematicamente dada, ao passo que o exigido para a manutenção das mulheres da população excedente está abaixo de qualquer cálculo. Por essa razão, em nenhum lugar se encontra um desperdício mais desavergonhado de força humana para ocupações miseráveis do que justamente na Inglaterra, o país das máquinas. Por isso, por exemplo, é tão interessante ter um exército industrial de reserva, essa população desocupada, porque você joga o salário para tão mais baixo que às vezes vale a pena você consumir essa mão de obra barata, abundante, do que investir em tecnologia. Os baixos salários são, inclusive, contraproducentes no sentido de lógica de você desperdiçar a mão de obra, que é literalmente o que faz valor, o que produz riquezas. Enfim, com o aumento do exército nacional de reserva do desemprego, a mão de obra fica tão barata que é melhor usar mulheres do que desgastar um cavalo. E com esse alto astral, encerramos o vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva para não perder outros vídeos, considere apoiar o projeto, links na descrição. Temos nossa lojinha de livros, o Apoia-se, o Pix, daqui a pouquinho umas outras formas, fiquem de olho. E galera, muito obrigado. Tchau.